Boa tarde. Muito obrigado pelo convite e oportunidade de participar neste evento. Obrigado pela vossa presença, por terem abdicado de uma parte da vossa tarde de domingo para estar aqui. E vou-me concentrar em questões relacionadas com o ensino básico, ou seja, primeiro, segundo e terceiro ciclo, e até muito mais com o primeiro e segundo ciclo. Há muito a dizer sobre o ensino secundário, há muito a dizer sobre o ensino universitário, mas, de facto, aquilo que eu aprendi mais nesses últimos anos trabalhando com a Sociedade Portuguesa de Matemática tem a ver com questões relacionadas com o ensino básico, que eram, em muitas delas, desconhecidas para mim e que penso que, se calhar, são desconhecidas de muitos de vós e de muitas das pessoas envolvidas no ensino universitário e que eu gostava de, então, passar e chamar-vos a atenção para elas. Portanto, um sumário, nós aqui temos sempre que escrever agora um sumário, cada vez que damos uma aula, e, então, o sumário tem cinco pontos, seis, cinco, cinco, vou tentar ser rápido. O primeiro é, talvez, o mais importante, que eu vou falar, é sobre professores. Depois vou dizer qualquer coisa sobre alunos com dificuldade. Depois qualquer coisa sobre alunos com facilidade. Depois quero dizer uma coisa sobre família. E, finalmente, a tal questão das máquinas de calcular, que me é bastante querida e que eu acho importante e que é fácil de implementar e que está a ser implementada, felizmente. Sobre professores, não há ensino de qualidade sem professores de qualidade. Eu penso que é algo perfeitamente trivial, básico, e ser professor primário, em particular, vamos concentrar-nos agora no primeiro ciclo, tem que ser uma das professores mais exigentes e prestigiadas. Neste momento, em Portugal, passa-se exatamente o contrário. Em Portugal, ser professor de primeiro ou segundo ciclo não é uma primeira escolha, normalmente, para quem acaba por enverdar nessa profissão. A formação é feita em escolas superiores de educação, onde os critérios de admissão são pouquíssimos exigentes. Os professores de primeiro e segundo ciclo, por exemplo, relacionados com a matemática, não são licenciados em matemática, ou nem tiveram uma formação superior de específica em matemática, nada de especial. Por exemplo, é hoje em dia perfeitamente possível ser professor primário ou professor de matemática do segundo ciclo, sem ter tido qualquer matemática no ensino secundário, ou seja, no final do terceiro ciclo, enverdou-se por uma área onde não há matemática. E muitas vezes isso acontece. Porquê? Porque a matemática é o pavô no terceiro ciclo e essa pessoa vem normalmente reprovada à matemática no final do terceiro ciclo. Portanto, grande parte dos professores, e é uma parte significativa, isto não é a mesma coisa que as pessoas que entram em medicina via novas oportunidades, que são 3 ou 4 ou 20, é uma percentagem muito significativa das pessoas que frequentam as escolas superiores de educação e que vão ser os futuros e estão a ser os atuais professores de primeiro e segundo ciclo, em Portugal, fugiram da matemática no ano, tiveram reprovados a matemática em um terceiro ciclo durante todos esses anos. Portanto, são pessoas que sabem muito pouco e têm muita motivação para aprender matemática. Eu tenho interagido com alguns dos professores destas escolas superiores de educação nas suas apresentações que fazem, contam os dramas que é para eles conseguir que estes futuros professores de primeiro e segundo ciclo vão ter um papel fundamental a transmitirem as bases de matemática aos nossas crianças logo no princípio, como eles querem fugir de tudo o que tem a ver com a matemática, a dificuldade que é motivá-los para aprender as coisas mais elementares. Isso é um problema estrutural que nós temos neste momento no nosso sistema de ensino, muito difícil de alterar, mas todos devemos ter conhecimento que existe. Gostaríamos muito mais de estar numa situação em que se pudéssemos dizer o que está aqui escrito, ser professor primário é tão prestigiado como ser médica ou advogado. Os pais querem que os filhos sejam professores primários. E quando perguntam aos miúdos que acabaram o secundário, que carreira querem seguir, a profissão surge nos dois primeiros lugares. E muitos dos que têm essa avição acabam de não conseguir alcançar, porque é muito difícil entrar para o curso. Em Portugal nós ouvimos falar disto de medicina, muitas vezes. Mas na Finlândia, isto é uma situação de um senhor que esteve em Portugal em Maio, diretor do Instituto Finlandês para a Investigação e Educação, eu não digo o nome, estava descrito, não consigo pronunciar, e é isto que se passa na Finlândia. Quando se fala do sucesso do ensino da matemática na Finlândia, e vai-se tentar copiar muitas coisas, eu penso que está aqui grande parte do segredo da Finlândia, é que o primeiro ciclo na Finlândia, a primária na Finlândia, são os seis primeiros anos. Correspondem ao nosso primeiro e segundo ciclo. Quem está a ensinar as crianças na Finlândia nos seis primeiros anos são as pessoas com mais qualidade que saem do ensino secundário, que fizeram mesmo aquela profissão, porque é uma profissão prestigiada e bem remunerada. Isso é outro dos problemas. É a questão da remuneração. E não é um problema só português. Eu queria-vos dar aqui outro exemplo de um dos homens mais ricos do mundo, segundo esta situação que eu vou tirar daqui, Jim Simons, que foi um matemático notável, começou a sua carreira com matemático, um matemático notável, que eu conheço bem o trabalho, porque, de facto, aí trabalham coisas relacionadas com o que eu trabalho, e do qual eu conheci o nome no contexto científico, mas ele deixou a matemática aos 40 anos e formou esta uma empresa que se chama Renaissance Technologies, que é uma empresa que atua nos mercados financeiros e à conta da qual fez uma fortuna imensa. Portanto, dizem que ele vale 10,6 bilhões de dólares, o que é que isso seja, mas é uma porcentagem significativa do nosso produto interno bruto, por exemplo. Ele, depois de se reformar, continuou ligado, mas criou uma fundação, a Simons Foundation, que dá dinheiro para imensas coisas, inclusive em ciência. Fundou, por exemplo, um centro, um Simon Center para Física e Geometria na Universidade de Stony Brook, nos Estados Unidos, que é um edifício extraordinário, onde eu já tive a oportunidade, felizmente, de passar algum tempo a trabalhar, mas além de essa fundação fazer contribuições significativas para o avanço da ciência, da ciência que ele gostava, a matemática, onde ele se formou, está também ligada, tem também uma parte ligada ao ensino. E isso tem a ver com o seguinte, ele, Jim Simons, acredita que o problema na qualidade da educação matemática nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, este também é um problema muito debatido, é a falta de professores de secundário, aqui estava, professores de secundário com qualidade. E porquê? Porque ele diz que muitos deles, mesmo aqueles que têm qualidade, quando têm qualidade, acabam por ser atraídos por outras profissões que são mais bem remuneradas e deixam o sistema de ensino. E ele, então, criou esta instituição, Math for America, que eu aconselho para quem estiver interessado, é um número fácil de memorizar e podem ver a página da organização que é que eles fazem, mas é uma organização sem fins lucrativos, que o que faz é que vai tentar saber quem é que são os professores de matemática com mais talento, que estão no sistema público ou no sistema privado de ensino, recruta-os, complementa a sua formação e paga-lhes. Paga-lhes para eles não saírem da profissão, para eles não terem a tentação de irem por uma profissão mais bem remunerada e ele, pura e simplesmente, paga-lhes para eles se manterem na escola, paga-lhes, às vezes, o mestrado quando é preciso e, portanto, esta questão também da remuneração é uma questão importante e, nos Estados Unidos, também é algo que preocupa as pessoas ligadas ao ensino. E, portanto, professores, é preciso termos professores com qualidade intrínseca e com qualidade na sua formação, tem que ser uma profissão prestigiada e tem que ser uma profissão bem paga para que as pessoas com essa qualidade não vão optar por outras profissões. Esta era a primeira coisa que eu queria falar relativamente a professores. O segundo tema é alunos com dificuldade e a frase que eu queria deixar aqui relativa a alunos com dificuldade é esta. Qualquer aluno tem que saber a matemática do primeiro e segundo ciclo a 90% ou 100%. Isto parece-me contrassenso estar a falar com alunos com dificuldades e a seguir dizer que são estamos a referir a alunos que no primeiro e segundo ciclo têm que ter 90% ou 100%. Mas, de facto, estamos a falar de conceitos elementares de matemática que toda a gente deve saber e que, sem saber estes conceitos a 90% ou 100%, para a frente é impossível aprender o resto. Porque, se uma pessoa tiver 70% da matemática no primeiro ciclo, significa que consegue resolver apenas 50% dos problemas que envolvam dois tópicos dessa matéria. Porque se envolvem dois tópicos, no primeiro era 70% das vezes, no segundo era 70% das vezes, e quem souber um bocadinho de probabilidade, 7 vezes 7,49, 0,49, só acerta 49% dos problemas onde tem que usar dois dos conceitos que aprendeu no primeiro ou no segundo ciclo. Se tiver que usar 3, já só acerta 30% dos problemas que tem e assim sucessivamente. E, naturalmente, que a matemática que se aprende no primeiro e segundo ciclo é toda ela importante para aquilo que se faz em tudo o que vem a seguir. Porque são a aritmética, a adição, a multiplicação, as percentagens, a proporcionalidade direta. Eu testei quando este novo governo tomou posse, uma das primeiras medidas que todos nós ouvimos e todos nós, essa todos nós sofremos na pele, foi, ou todos que temos vencimento sujeito a IRS, foi a frase de uma sobretaxa 3,5% de IRS e que correspondia à metade do subsídio natal. E, reparem, quantas pessoas é que percebem esta frase? 3,5% de IRS, por um lado, metade do subsídio natal por outro. Quem tem 70% da matemática no primeiro e segundo ciclo não consegue acertar isto porque precisa de 3 ou 4 ou 5 conceitos, portanto, a possibilidade acertada de perceber porque é que 3,5% de IRS é metade do subsídio natal é praticamente zero. Eu testei isto com alguns jornalistas, até tentei transmitir-lhes esta ideia e, mais ou menos, em todos os casos, nunca consegui passar, nunca apressionado o que eu dizia quando tinha oportunidade de falar com os jornalistas. A única possibilidade que tive é que, a certa altura, pediram-me para escrever um artigo para a visão sobre o que todas as pessoas de matemática, o que é que todos nós devemos saber de matemática, eu peguei neste exemplo e foi possível, com base neste exemplo, de facto, finalmente conseguir que aparecesse publicado porque é que 3,5% de IRS é metade do subsídio natal e explicar um bocadinho os conceitos matemáticos e tal. Mas isto é muito importante. Isto é muito importante para nós como pais, como colegas e os professores e é este o problema dos alunos com dificuldade. É que qualquer aluno acaba, muitas vezes, o 6º ano, por exemplo, com 3 a matemática e ele fica satisfeito e os pais ficam satisfeitos e as pessoas envolvidas no processo ficam satisfeitas e não percebem que este aluno está praticamente condenado à morte a seguir no 3º ciclo e depois no 2º ciclo porque não chega de todo ter 3 a matemática no 1º e 2º ciclo e, portanto, isto é um ponto muito importante. O finlandês que esteve cá, que eu volto a não repetir o nome, diz, refere também nisso, fala-se muito que na Finlândia não há chumos e há muito poucos, de facto, mas eles acontecem, quase todos eles, nos primeiros anos porque ele diz é mais eficaz reter um aluno logo no início do que este ter que repetir um ano mais tarde porque é uma altura em que estão a ser dadas as bases. Ele tem que sair daquelas bases a saber 90% a 100% para ter possibilidades de sucesso a seguir. Repara, só para dizer que em 2011 no exame matemático do 9º ano, no ano passado, 1 terço dos alunos 30.000 em 90.000 teve um resultado inferior a 30%. Quase todos eles provavelmente eram alunos que vinham do 2º ciclo com os tais 70% e a seguir chegaram e já não conseguiram ter um resultado que fosse melhor do que 30%. Isto é uma situação má. Felizmente, devo dizer que o enunciado do exame matemático no 9º ano em 2011 não foi a pouca vergonha que foram os enunciados em alguns anos anteriores. Compara, por exemplo, razoavelmente com o exame 2007 e estes resultados para sendo que não são ligeiramente melhores que os resultados que tivemos em 2007 em Portugal. E, portanto, nós também tivemos a oportunidade na Sociedade Portuguesa de Matemática tentando dar e é preciso dar um sinal positivo não é que se tenha houve um plano de ação da matemática iniciar em 2007 que teve algumas pequenas consequências. Não a inflação causada por enunciados muito facilitistas nos anos logo a seguir a 2007 mas, de facto, os resultados de 2011 com o enunciado que compara razoavelmente bem com o enunciado de 2007 são ligeiramente melhores mas, de qualquer das maneiras, tivemos um terço dos alunos que acabam o 9º ano com um resultado inferior a 30% no exame de matemática. E, portanto, aqui é preciso que eles saiam do 1º e 2º ciclo a saber tudo porque senão vão cair a seguir. Alunos com facilidade. O sistema de ensino português pouco ou nada faz para não dizer mesmo nada pelos alunos com mais interesse e talento. Eu senti isso e há uma... quer dizer, todos nós penso eu hoje em dia quem tem filhos ou colegas ou conhece no sistema de ensino português vê que não há nada de especial para eles. Eu tive uma experiência passei um ano no Canadá em que tive um filho que estava a acabar nesse ano um ciclo de estudos no Canadá. um Canadá de 4 em 4 anos é um final de ciclo de estudos e ele acabou lá o 4º ano. E no final desse 4º ano em Abril teve uma prova que eles dão a todos os alunos canadianos do 4º ano para ver especiais talentos que ele poderia ter fossem matemática fossem letras fossem artes fossem o que fosse. E tendo sido detectado algum talento para uma dessas componentes ele pediu logo aos pais para ir à escola se autorizavam mais uma bateria de testes para ver se ele deveria ou não ser integrado num programa para alunos com talento nas áreas em que ele estava. Nós autorizámos é claro que depois voltámos para Portugal ele não seguiu isso nunca mais teve nada que potenciasse de alguma maneira o talento que eles estariam ou não ali a detectar mas no sistema canadiano por exemplo há dentro do sistema mecanismos de detectar os alunos com mais talento para uma área ou outra e depois encaminhá-los não é que saiam do sistema de ensino mas têm atividades que visam potenciar essa sua mais-valia seja na área de educação física do desporto na música nas artes nas matemáticas nas letras e isso é fundamental e é tanto mais fundamental quanto o ensino obrigatório está a avançar para cada vez mais tarde isso é uma coisa boa em princípio agora o ensino obrigatório vai passar a ser até aos 18 anos mas faz com que o sistema de ensino tenha que estar desenhado para cada vez mais alunos uma maior heterogeneidade das suas capacidades e interesses e se não há mecanismos que peguem os alunos com mais talento e potenciam esse talento esse talento muitas vezes pode-se perder fazendo um bocadinho de propaganda à sociedade portuguesa de matemática e a propaganda mais do conhecida não tem nada a ver comigo mas com as atividades da sociedade antes na área da matemática as olimpíadas portuguesas de matemática têm aqui um papel mais importante fazem no fundo um bocadinho isso pegam-nos alunos com mais talento e ajudam-nos a desenvolver na área da matemática nós sentimos aqui no técnico por exemplo na licenciatura em matemática os alunos normalmente que nós recebemos com mais talento que acabam depois de fazer mestrados e doutoramentos em matemática passaram por as olimpíadas de uma forma ou de outra cada vez menos temos casos de alunos que não passaram de uma forma ou de outra disto clubes de matemática nas escolas também podem fazer isto mas era muito importante que o sistema de ensino em si reconhecesse que há pessoas que têm mais talento e mais interesse e que esse talento deve ser potencial família tanto ou mais importante o que ir a reuniões de pais peças de Natal etc que também é importante é saber o que as nossas crianças aprendem de matemática neste caso do primeiro e segundo ciclo e treinar regularmente com elas esses tópicos nem todas as famílias têm condições para fazer isso mas muitas delas têm e não fazem muitas vezes tiramos fotografias nas peças de Natal vamos às reuniões de pais que muitas vezes também não nos trazem nada de novo perdemos um tempo enfim a discutir coisas que não interessam nada mas não se afazemos a mínima ideia do que é que os nossos filhos estão a aprender em matemática ou em português ou em ciências e que são coisas muitas vezes que temos perfeitas capacidades para trabalhar com eles para treinar com eles e passamos ao lado disso e eu penso que o envolvimento da família nessas coisas é importante e já agora faço aqui propaganda dá uma iniciativa recente que está associada à Associação Epis Empresários para Inclusão Social e que tem projetos nesta área também da matemática e que em colaboração com a ESPM e publicado pela Porta Editora fizeram um manual que chama-se Matemática em Família de Carlos Grosso e José Maria Rubal e que é de facto algo que uma família pode comprar é um livro que vem de uma caixa um livro com umas fichas com uns toalhetes para a mesa onde ajuda pais que às vezes não sabem como mas que podem pegar naquilo e trabalhar coisas elementares de matemática com os seus filhos seja durante as refeições seja depois das refeições ou seja em que altura for Finalmente a questão das máquinas de calcular As máquinas de calcular são completamente desnecessárias e muito prejudiciais para aprender matemática no ensino básico e vão-me para já concentrar apenas no ensino básico que vai até ao nono ano Eu tenho também opiniões fortes sobre o uso de máquinas de calcular mais à frente mas percebi que essas não são tão como é que eu ia dizer consensuais e portanto eu não tenho a mínima dúvida que ao nível do ensino básico elas não estão lá a fazer nada e só estão a estragar o ensino de matemática e neste momento confesso que até a Associação de Professores de Matemática que é digamos uma associação rival da ESPE mas com quem nós atualmente temos um relacionamento muito até positivo analisámos em conjunto várias em que é que era precisa a máquina de calcular no ensino básico e eles também pensam que já estão de acordo em que de facto não é preciso para nada e só estraga aquilo que está a tentar ser feito pelos professores e aqui de tudo o que eu falei eu penso que isto é a coisa mais fácil de implementar porque não é preciso decretar nada basta que as provas de avaliação nacionais que são feitas pelo Ministério que são feitas pelo GAVE mas sobre indicações pelo menos gerais do Ministério de Educação e Ciência basta que essas provas nessas provas não seja preciso utilizar o ensino de calcular já aqui quando eu dava cálculo aqui no técnico a gente podia usar a máquina quando quisesse menos no exame e portanto como não podia usar no exame naturalmente a coisa vinha por óculos não é preciso fazer nada e portanto basta que nas provas de avaliação nacionais não seja permitido usar a máquina de calcular pôr o problema se resolver reparem que em Portugal até este ano a prova de aferição do segundo ciclo do sexto ano era para ser feita com máquina de calcular o nono ano também mas começa no sexto ano só do quarto ano é que não é felizmente e isto é das das coisas como posso orgulhar de ter tido alguma influência digamos juntamente com outras pessoas este ano como sabem elas não sei se sabem mas a prova de aferição final do segundo ciclo passou a ser a contar para nota já não é prova de aferição não se chama exame mas chama-se prova final de matemática do segundo ciclo vai ter uma componente de nota e terá este ano duas partes uma primeira 30 minutos com calculadora e uma segunda parte 60 minutos sem calculadora este facto para mim é se se mantiver se a experiência correr bem e se mantiver e se o facto de haver ou não piores resultados do que eu costumo não mudar no ano seguinte esta esta medida vai ter quanto a mim uma influência muito positiva logo no ensino do segundo ciclo porque a partir e também do primeiro mas a partir disto os professores já sabem que os seus alunos têm que estar preparados para saber matemática na sua cabeça e não com base na calculadora e portanto vou terminar com conclusão que é 5 coisas que eu queria deixar aqui para vocês no final professores não é possível ensinar qualidade sem professores de qualidade há que ter pessoas de qualidade e a profissão tem que ter prestígio para atrair professores de qualidade com formação de qualidade alunos com dificuldade têm que sair do primeiro e segundo ciclo pelo menos a saber matemática a 90% a 100% mesmo os piores alunos porque se não estão condenados nos ciclos seguidos os alunos com facilidade devem ter condições para potenciar o seu talento devem haver medidas estruturantes no sistema de ensino ou nas autonomias das escolas que potenciam o talento destes alunos as famílias devem se envolver saber aquilo que os seus filhos estão a aprender em particular nos primeiros e segundos ciclos e trabalhar com eles a leitura a matemática também e retirar as máquinas de calculado do ensino básico é algo que eu penso que felizmente já está em mais obrigado pela vossa atenção aplausos aplausos Obrigada.